apoiado Júlia Lobo Beatriz na escada, foi difícil de assistir tomara que a produção tenha dado bronca quase em cima do artista povo pedia pra sair e não saia foi desconfortável foi uma eu achei bem desagradável a postura da Beatriz e ao mesmo tempo eu acho que é isso que move o programa pessoas sendo desagradáveis me irrita fico constrangido fico perturbado, mas ao mesmo tempo se fica todo mundo bonitinho lá não tem muito assunto, não tem muita confusão eu tô me divertindo com essa palhaçada da Beatriz ao fazer é a mesma coisa, eu até escrevi sobre isso, aqui assistindo eu tava rindo muito da falta de noção dela ali, mas se eu estivesse lá dentro com ela, talvez eu tivesse vontade de amarrar ela em algum lugar, pra ela ficar quieta, porque era muita falta de noção, era muito fora do tom do que pedia ali, mas eu assistindo tô me divertindo, que faça mais e falam, né, ah não, a alegria da Beatriz incomoda os outros, claro porra, claro, incomoda mesmo a gente tem que normalizar que a alegria da Beatriz atrapalha os outros incomoda os outros, por quê? porque é o jeito como ela expressa essa alegria tá tudo bem ela ser alegre é muito gostoso ser alegre parabéns pra quem consegue ser alegre em 2024 né, com o mundo caminhando pra extinção, eu tô brincando mas o que eu quero falar é que assim, ó eu tô alegre porra, minha alegria não vai incomodar ninguém cara, porque eu vou tá no máximo assim, ó o Pazinho tá alegre ele vai tá assim, ó a Beatriz uau, 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 uau uau, uau ah, pô é filha do Sérgio Malandro, porra tá na porta do Desesperados, ó Beatriz aí incomoda aí, ah não, é a alegria não, é a maneira como expressa a alegria né, e aí isso não pode incomodar incomoda temos que normalizar que incomoda mesmo incomoda demais obrigado e ainda bem, né que a festa foi acabou o VT da festa ali que passou foi sobre ela os momentos que ela incomodou tudo exatamente constrangedor, graças a Deus Elton Pereira depois das